O portal AgroLink está na 19ª edição da Expo Direto Cotrijal e eu estou no stand da Corteva. Você sabe o que é a Corteva? Sheila, nos conta um pouquinho e decifre-se essa empresa para o nosso usuário. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Corteva é a marca da divisão agrícola da Dau Dupont. Nós acabamos de lançar, lançamos na semana passada e é a primeira vez que nós expomos a marca ao grande público. E o que ela vem a ser aqui para o produtor rural por essa divisão agrícola? O que vai agregar a eles? Essa divisão agrícola vai criar uma empresa totalmente agro, cujos investimentos em inovação vão estar 100% dedicados ao nosso negócio, ao nosso ramo. Então o produtor pode esperar muita inovação, muita novidade, mais produtividade, menor custo. E tem algum significado especial para o nome Corteva? Tem, a Corteva ela vem de cor, de coração, e teva, que é uma palavra hebraica para a natureza. Então cor, coração, teva, natureza, porque nós queremos estar no coração do nosso negócio, que é o agronegócio. Bacana, Sheila. E vocês escolheram a Expo Direto com a Trejal para apresentar, para acostumar o produtor rural com essa nova marca. Como é que está sendo a receptividade deles? Eles estão entendendo o propósito? A receptividade está sendo muito boa. Primeiro nós escolhemos o Brasil para lançar a marca. O Brasil é o segundo mercado para a divisão agrícola da Dau Dupont, com fortes tendências a se tornar o primeiro no futuro. Então o Brasil é um país pungente, cuja agricultura é muito importante, somos o celeiro do mundo. E a reação está sendo muito boa, os produtores estão curiosos para entender. Mas é muito fácil, né? Corteva. Sheila, e falando comercialmente, quando que a marca vai estar legalmente para o produtor rural, tendo produtos para serem adquiridos? Como você disse bem, é uma marca e a partir de junho de 2019 ela se torna o nome da empresa. Um produtor pode esperar ver produtos com a marca Corteva a partir dessa data. Eu conversei com Sheila Pereira, que é diretora comercial do Sul do Brasil e Paraguai da divisão agrícola Dau Dupont. Aline Merladete para o portal AgroLink.